Bom, eu encontrei esse livro no início do ano e peguei para ler. Por quê? Porque me chamou a atenção o tema, a única coisa. E me lembrei dos versículos vários da Escritura que falam de foco, de uma única coisa. Por exemplo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Por exemplo, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpo de coração é aquele que tem um foco único. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Está no Velho Testamento, de novo foco. Quando Deus fala, o primeiro mandamento é, eu sou o Senhor, teu Deus, não terás outros deuses. Foco. E você vai encontrar vários outros referências aonde fala de foco, de buscar uma única coisa. Uma pessoa que tem o foco dividido é uma pessoa dividida. Você não pode servir a dois senhores. Ou você vai se dedicar a um, aborrecer do outro, ou se aborrece de um e se dedica ao outro. Foco. De novo, não podeis servir a Deus e as riquezas. Foco. Uma única coisa. O que Deus deseja de nós? Nosso coração. Foco. Então isso tudo me chamou a atenção e eu fui ler o livro. No livro ele cita esse vídeo, que vai passar agora. Olha a conversa. Olha o diálogo dos dois. O cara mais novo estava na crise existencial, tinha sido rebaixado do emprego e ele foi fazer um projeto de férias para conduzir uma boiada por todo, por 15 dias, milhares de bois e ele estava na equipe para conduzir os bois e conversa com o vaqueiro, que estava já com 80 anos e na viagem o vaqueiro morre, inclusive. E eles têm essa conversa e o cara falou, você quer saber o segredo da vida? O segredo da vida é esse. Ele falou assim, o seu dedo? Não. Uma coisa. Mas qual é a coisa? Isso você vai ter que descobrir. O segredo é foco, é uma única coisa. Mas qual coisa? Isso você vai ter que descobrir. Bom, cremos que já encontramos a única coisa nossa como cristãos. E ele faz uma pergunta. Qual a única coisa que eu posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante fique mais fácil ou desnecessário? No livro ele trata dessa pergunta de capa a capa. Eu anotei a pergunta no meu celular, na capa, assim, na hora que eu abro, está lá a frase. Qual a única coisa que você pode fazer de modo que, ao fazê-la, o restante fique mais fácil ou desnecessário? Nós vamos seguir na pergunta depois, mas ser simples é ignorar todas as coisas que você poderia fazer ocupando-se ou preocupando-se com o que você deve fazer. Todo dia nós temos inúmeras opções. Faz isso, faz aquilo, vou para aqui, vou para ali, como é que faz, atende esse, atende aquele. Então tem inúmeras possibilidades. Ser simples é deixar de lado tudo o que eu posso, por aquilo que eu devo. O que realmente importa é o que vai ser feito. Porque se você fizer o que importa, o resto não importa. Se você deixar de fazer mil tarefas, mas fizer a tarefa que importa, você resolveu o problema. Se você fizer mil coisas e não cumprir a tarefa, você não fez nada. Ou nada do que você fez, terá efeito. Percebe? Então isso é muito simples, mas... Mas, bom, eu já me perdi muitas vezes com isso. O efeito dominó. O que acontece? Quando você faz aquela... Já deve ter brincado, né? Coloca os dominós em fila. Se você derruba o primeiro, todos caem. Todos caem. E quando você põe a única coisa para rodar, você pode derrubar inúmeras outras coisas. Porque você está fazendo aquilo que você foi feito para fazer. Então, acertar o primeiro peteleco é fundamental. Se você for no meio da fila e derrubar os dominós dali para trás, os da frente não serão derrubados. E a ideia é derrubar todos. Imaginando a filinha de dominós. Então, quando a única coisa é posta em marcha, muitas outras caem. O sucesso deixa pistas. Vamos entender que sucesso... Estava pensando agora de manhã. Qual é a definição de sucesso de Deus? O Bill falou ontem lá. Nas bem-aventuranças. Quem tem sucesso? O humilde, o manso, o simples, o que é capaz de chorar, o que é pacificador, quem é perseguido pela justiça, quem ama a justiça, de paixão. Então, essa é a receita de sucesso de Mateus. Sucesso para Deus é ser, não ter nem fazer. Isso é importante a gente entender. Porque se a gente definir mal o que é sucesso, nós vamos correr atrás das coisas erradas. Aqui ele fala de empresas extraordinárias, que têm grande sucesso. Se a sua empresa não sabe qual a única coisa dela, então a única coisa que ela tem que fazer é procurar essa coisa. Se você não sabe na sua vida qual é a única coisa, o que você precisa fazer é procurar a única coisa. E aí cada um pode ter uma coisa diferente. Mas vamos adiante aqui. Ninguém alcança sucesso sozinho. Não existe um caso de gente bem-sucedida que tenha alcançado sucesso sozinho. Você só ouve falar do Bill Gates, mas com certeza ele tem uma infinidade de gente, e mais certamente ainda, quatro ou cinco os muito próximos que cresceram com ele e que deram a condição da coisa acontecer. Então essa ideia de sair do buraco puxando o próprio cabelo, isso é furada. Isso não existe. Essa possibilidade não funciona. O Evangelho, de novo, diz, né? Para ir de dois em dois, Salomão já disse que é melhor serem dois do que um. Então insistir na solidão é problema. Quando eu aplico esse princípio da única coisa na minha vida, eu vou simplificar, vou agir de forma mais inteligente, e as coisas vão acontecer. Agora, existem seis, pelo menos seis mentiras básicas que nos separam do sucesso. Entendendo aqui que sucesso, cada um tem a sua definição, ok? A de Deus é ser como Cristo. Perfeito. A primeira. A primeira coisa que a gente fica equivocado é de achar que tudo tem o mesmo peso. você pega uma lista de tarefas e começa a fazer da primeira que você escreveu. Aí passou o dia, você não conseguiu cumprir a tarefa, todas, no dia seguinte você tem outra lista de tarefa, maior do que a primeira. E você vai fazendo, e vai fazendo, e a lista de tarefa, não sei de vocês, a minha nunca acaba. Não é isso? Então, por que isso acontece? Porque você acha que tudo tem que ser feito e que tudo tem a mesma importância. E não é assim. Existem coisas que são muito mais importantes que outras. Existe uma lei chamada Teorema de Pareto, em que um matemático chegou a essa conclusão, ele chegou à conclusão que 80% dos resultados se conseguem com 20% dos esforços. Ou seja, de tudo que você faz, o resultado que conta custa 20% do seu sacrifício. E você então trabalha 80% do tempo por nada. É de doer. Mas é verdadeiro. É verdadeiro. 80% do resultado é conseguido com 20% do esforço. Isso foi comprovado já inúmeras vezes em inúmeros programas diferentes de... de pesquisa, né? Que fizeram a respeito desse negócio. Então, se com 20% eu alcanço 80%, por que eu faço 80%? Eu preciso me perguntar. Às vezes você tem uma linha de produção, você tem 200 produtos. Isso aconteceu na Apple quando o Steve Jobs voltou. Quando ele voltou para a Apple, a Apple estava há três meses de quebrar, pelo menos foi o que está escrito no livro. Era três meses para falir. Steve Jobs volta para a Apple. A Apple produzia mais de 300 itens diferentes. Ele reduz para nove. E a Apple hoje é uma das empresas mais valiosas do planeta. Ele deixou de fazer 300 coisas para se focar em nove. E dessas nove, vocês conhecem os nomes. Na época era o iPod, depois o iPhone veio mais tarde, o iPad e o Macbook. E suas variações. Percebe? Se ele tivesse continuado fazendo os 300 itens, insistindo nos 300 itens, como é que ia fazer? É simples, querido. Você não tem recursos para fazer tudo ao mesmo tempo. Seria uma Samsung, e olha lá, se ele teria passado a crise. E principalmente quando o recurso está pequeno, você precisa saber exatamente aonde investir. principalmente quando os recursos são limitados. E se tem uma coisa comum, é que você tem muito mais necessidade do que recurso. Então, priorizar. A palavra prioridade nunca foi plural. A gente que coloca prioridade des. Mas é uma palavra singular por excelência. Prioridade é o que tem que ser feito primeiro. Então, se são duas prioridades, já é uma incoerência. Correto? A prioridade é prioridade. É o que vai ser feito a todo custo. Segunda mentira, disciplina. Perder peso, o que você precisa? Disciplina. Para passar no vestibular, o que você precisa? Disciplina. Para ficar em melhor forma física, você precisa? Disciplina. Aí onde é que você arranja essa disciplina toda? Quem você conhece que é tão disciplinado a esse ponto? A questão é que, na verdade, você não precisa ter toda a disciplina. Você só precisa ter disciplina para gerar um novo hábito. No momento em que você cria um hábito, você não precisa mais disciplina para ele. Porque é um hábito. Você vai fazer naturalmente, espontaneamente, você precisa pensar em escovar o dente de manhã, quando acorda? Não, é automático. Você acorda, vai lá, lava o rosto, escova o dente, ou, de repente, você toma café primeiro, escova o dente depois. Mas isso é um hábito. Você faz sem pensar. Imagina você dirigir em um trânsito complicado, todo dia, pensando em cada movimento, como a gente aprende na autoescola. Agora, passa a primeira. Agora, segunda. Olha o retrovisor do lado esquerdo. Olha o retrovisor do lado esquerdo. Olha o retrovisor do meio. Preste atenção se não tem alguém chegando. Você fica louco. Depois que você dominou o ato de dirigir, funciona tudo no automático. Hábito. Então, se você conseguir... Toda disciplina que eu preciso é para criar um novo hábito. Que leva de 30, 60 dias, às vezes um pouco mais. Mas a média é de 30 dias para se adquirir um novo hábito. Então, se você fizer 30 dias consecutivos... Rapaz, eu posso dizer... Eu sempre detestei a academia. Academia de ginástica. Três anos atrás, eu cheguei à conclusão que ou eu ia para a academia ou eu ia ficar em casa paralisado. A idade vai chegando. Você já não consegue fazer as coisas. Tinha coisas que eu queria fazer e eu não tinha mais fôlego. Que opção eu tinha? Academia. Essa semana eu não fui. Eu estou sentindo falta. Porque apesar de achar maçante e enjoado... Eu preciso dela. Tornou-se um hábito. Então, eu acordo todo dia, 15 para 6, tomo um cafezinho, vou para a academia e volto para casa. Eu nunca imaginei fazer isso na minha vida. Nunca tive disciplina o suficiente para isso. A necessidade me conduziu lá. Então, você não precisa de ter tanta disciplina. Você precisa ter a disciplina necessária para mudar um hábito. E ir mudando um hábito de cada vez. Outra força de vontade. Você precisa... Se você pode... Se você quer, você pode. Não é isso? Você já conseguiu viver isso todo dia? E quando a força de vontade faz igual aquela sombra lá, você se imagina correndo e a sombra está lá assim... Muitas vezes acontece, não é isso? Fizeram uma pesquisa com juízes nos Estados Unidos e associaram a disposição dele da habeas corpus, não, condicional. Liberdade condicional com o horário do dia. E descobriram que após as refeições, eles tinham uma tendência muito maior de conceder a liberdade condicional. E que logo antes da saída, ou logo antes do horário da refeição, a tendência era negar o pedido. Juízes, treinados para fazer isso. Ou seja, há horas do dia em que você tem mais disposição, mais força de vontade do que em outras. Há momentos da sua vida que você está cheio de força para fazer. E outros que você não quer levantar da cama. Ok? Então, é uma ilusão pensar que você sempre vai ter a força de vontade. Você precisa aprender a colocar isso para trabalhar a favor. Então, rapaz, na hora que surgiu a disposição, faz. Aí você sai aqui do evento feliz. Nossa, Deus falou comigo. Rapaz, é a hora de você fazer as coisas. Você espera uma semana. Você já não tem mais ânimo. E você vai procurar, cadê a força? Eu preciso de um novo encontro. Percebe? Então, isso é uma mentira também. Nem sempre a sua força de vontade está ali. E nem sempre ela vai te jogar a seu favor. Uma vida equilibrada. Uma vida equilibrada no conceito normal é assim. Um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Aí, falando a linguagem nossa, evangélica é um pouco do espírito e um pouco da palavra. Um pouco de tempo para a família e um pouco de tempo para o trabalho. Acontece que isso não funciona, porque a tendência de todo o corpo em equilíbrio é ir para o desequilíbrio. Eu não vou tentar equilibrar o microfone aqui. Mas imagina, se eu coloco ele no equilíbrio, qual é a tendência? Desequilibrar. O segredo é ter uma vida balanceada, é atribuir peso às coisas. Quanto vale o meu tempo no trabalho? Quanto vale o meu tempo na casa? Não é quanto vale em finanças. Quanto tempo eu preciso gastar na minha casa e nas finanças? Eu estava lembrando, antes de casar, eu defini com a esposa, com a futura esposa, no caso, como que seria a nossa vida familiar. Nós definimos. Ela perguntou, se eu vou precisar trabalhar, eu falei, se você topar trabalhar, se você topar viver no meu padrão, não precisa trabalhar nunca. Mas eu não posso garantir o padrão, não. Não posso garantir. Isso foi uma decisão tomada 30 anos atrás. E não mudou. Eu defini 30 anos atrás que eu não trabalharia longe da minha casa. e nem viveria viajando. Viajei, agora estou viajando, mas viajo com a esposa. Os filhos casaram, estão fora de casa. Mas enquanto os meninos estavam em casa, eu viajava esporadicamente e normalmente levava eles juntos. Decisão. Agora imagina, 30 anos, economizando duas horas de deslocamento ao trabalho por dia. Uma hora para ir, uma hora para voltar. Cinco dias, duas horas, dez horas, um ano, quinhentos e vinte horas, trinta anos, quinze mil e tantas horas. Essas quinze mil e poucas horas que eu teria gasto no trânsito, eu gastei tomando café da manhã, almoçando e jantando todos os dias com a minha família. Não me venha falar de tempo com qualidade, querido. Crianças não entendem isso. Crianças querem pai e mãe perto. Não vem com essa história de tempo, de qualidade. Você passa o mês fora e gasta um tempo de qualidade e meia hora. Você não viu seu filho aprender a ler, você não viu ele aprender a falar, você não viu ele aprender a andar, você não vê as reações dele, você não vê nada. Por mais qualidade que tenha esse tempo, vai ficar um buraco na vida do filho. Bom, acho que consegui bons resultados com essa decisão. Pelo menos eu não tenho nada a reclamar dos meus filhos, não. Então, o segredo é atribuir o peso certo a cada circunstância, a cada coisa. Hora de trabalho, 100% dedicação no trabalho. Hora de estar em casa, 100% dedicação para estar em casa. No trabalho tem muita coisa que pode ser deixada para amanhã. Na família, se você deixar para amanhã, pode dar muito problema. Passou do momento de agir na família, é muito difícil voltar atrás. No trabalho, você tem uma infinidade de coisas que, sinceramente, não precisa ser feito naquela hora. Outra coisa é achar que grande é ruim. Por isso, eu achei essa figura aqui do Big Bad Wolf. No desenho animado, a musiquinha fala assim, quem tem medo do grande lobo mau? Isso ficou na nossa cabeça. A gente acha que tudo que é grande é ruim. E quando você pensa que crescer é ruim, você se limita. já de cara, não, 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 não vai ficar grande não, vai dar muito trabalho, tem que contratar gente, não sei o quê. Olha aí, queridos, um grande problema é pior do que um pequeno problema. Um grande lucro é muito melhor do que um pequeno lucro. Então, se é bom ou se é ruim, não depende do tamanho. Depende do valor atribuído, depende do que está em jogo. Então, crescer é normal. Aliás, faz parte do comando primeiro da criação. Crescer é próprio da natureza humana. Crescer é próprio do reino de Deus. O reino de Deus cresce. Então, o grande não é ruim. E essa crença limita você de alcançar algum objetivo, de você ir em frente. Essa crença de que crescer é ruim vai te limitar, vai te travar e vai te impedir de seguir em frente. Ela é preciso... Vamos ver o que nós vamos ver com elas depois. Essas mentiras assimiladas elas se tornam princípios operacionais que nos direcionam para o caminho errado. E não são só essas, queridos. Tem muitas outras crenças equivocadas que nos aprisionam. Tem muitas... Porque, na verdade, você é o que você pensa. Você não é o que você pensa que você é. Às vezes a gente imagina que é grandes coisas. Mas é só imaginação. O que você pensa no dia a dia é um pensamento pequeno. É um pensamento medíocre. É uma coisa que amarra, que segura, que te trava. E esse pensamento é que te vai definir. Você sempre vai agir em acordo com as suas crenças. Então, muito cuidado com você, acredita. Ok? Já viram aquela frase? Era impossível até que alguém não sabia foi lá e fez. Era impossível. Alguém foi lá e a coisa aconteceu. Vamos ver algum... A verdade aqui, né? É. Fala, querido. Aí só tem os cinco? Eu engoli uma? Ups. Volta. Não. Grande. Equilibrada. Força de vontade. Disciplina. Ah! Ah, essa é boa. Essa é boa. Talvez a mais importante nos nossos dias. Existe uma crença de que nós somos multitarefa e que multitarefa é bom. Multitarefa é... Eu sou... Aí, está vendo o cara lá? Correndo na esteira, digitando, com um monte de papel, telefone na mão, pá, 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 pá. Que eles acontecem um negócio. O nosso cérebro é monotarefa. O nosso cérebro é monotarefa. Eu li esses dias uma notazinha que fizeram lá que diz que se você está trabalhando, concentrado num projeto e você faz isso aqui, olha para o celular para ver se tem mensagens e volta para o seu projeto. 25 minutos para você voltar a ter 100% de atenção. Se você olhar duas vezes enquanto trabalha para o seu celular, em uma hora você vai trabalhar 10%. 10 minutos. A gente não acha que é assim, né? Mas quer ver seu dia render? Quer ver seu projeto render? Vai para um quarto fechado. É por isso que Deus falou, né? Você vai orar? Vai para o quarto, fecha a porta, concentração. Não vai ter dispersão. Dedique-se àquela tarefa por uma hora sem interrupção. Perfeito. rapaz, um erro que nós cansamos de cometer no trabalho. Você pega a secretária, você tem pouca gente que chega, né? A atendente lá de frente. Então, como ela tem pouca atividade contínua, você dá para ela uma tarefa com números, para ela fazer, preencher tabelas. Ou coisa que demanda atenção, coisa mais importante até. A possibilidade de erro nessa tarefa é assim, um absurdo. Porque exige atenção. E na hora que o telefone toca ou a pessoa chega, também exige atenção. E ela vai dar atenção aqui. E o nosso cérebro funciona mais ou menos assim, pensou aqui, ele veio para cá. Pensou ali, ele vai para lá. Então fica uma chavinha ligando. Liga, desliga. Liga, desliga. O livro cita uma pesquisa que se você fizer uma tarefa, você tem 100% de concentração. Se você for fazer duas tarefas ao mesmo tempo e ficar indo de uma para a outra, você vai ter 20% de dispersão. Se você fizer três tarefas, você vai ter 40% de dispersão. Se você resolver fazer cinco tarefas ao mesmo tempo, seguir cinco tarefas, você só vai usar 25% do seu tempo nas tarefas. O resto, seu cérebro vai ficar. Vai, volta. Vai, volta. Ele fica no caminho. É igual quando você vai fazer uma tarefa, você está na cozinha, você não sabe onde estão os utensílios. E você começa. Cadê a faca? Cadê o tempero? Você gasta mais tempo andando do que produzindo? Tentando ser multitarefa. Qual é o normal? Você teria que ter tudo à mão para simplesmente... Ah, você fala, mas eu ando e falo. Tá, duas tarefas simples. Você consegue andar e falar. Dependendo do assunto, a gente tropeça. No assunto e na caminhada. Você está dirigindo do seu carro, eu tenho esse péssimo hábito, estou tentando me livrar dele e pega essa coisa para caçar endereço, atender telefone. Estamos a 120 numa estrada que permite, para não escandalizar ninguém. Na estrada de 110, você pode ir até 120. 120 km por hora são quantos quilômetros? 2 km por minuto. Dividido por 60 segundos são quantos metros? 30 e poucos metros por segundo. você está dirigindo, tirou o olho da estrada, olhou, bateu. Quando você desvia sua atenção para o telefone, você desliga a sua atenção da estrada. E, bom, confesso que eu ainda faço isso. Sabendo de tudo, eu confesso que ainda faço. e é ilegal e é uma loucura. Mais de 300 vezes a chance de causar um acidente quando você atende o celular durante a direção. ele está falando de alternar o tema de estudo durante uma tarefa. Vai dar no mesmo. Foco. Você está estudando o assunto A, você vai estudar o assunto A. Acabou ali? Nada contra você fazer blocos. Aliás, é a sugestão do autor. você faz blocos de tempo. Então, esse assunto é super importante duas horas no dia para estudar. Ah, o outro, eu vou estudar no final do dia que é melhor. Você vai estudar no final do dia, não tem problema. Mas, enquanto faz, uma coisa de cada vez. Eu não consigo entender como é que esses meninos de hoje estudam jogando videogame, ouvindo som, e respondendo mensagem. Alguma coisa vai ficar muito mal feita. Ou, certamente, as menos interessantes vão ficar para trás. Oi? As mulheres podem dizer como faz isso. Vocês fazem multitarefas que não demandam 100% de concentração. você não vai conseguir fazer um projeto importante cuidando de meninos chorando, atendendo a mamadeira, fazendo comida para o almoço e varrendo a casa. Você vai fazer essas coisas todas com muito mais tempo, mas o que demanda a sua concentração você não vai conseguir fazer. É ilusão. Você é monotarefa. Seu cérebro é monotarefa. Olha, querido. Ele foi programado para funcionar assim. Os computadores são monotarefa. Eles usam diferentes caminhos para calcular várias coisas ao mesmo tempo. Eles não têm um único caminho. Seu cérebro tem um só. Entendeu? Então, na verdade, eles vão realizando várias tarefas porque o processador foi projetado para isso. Seu cérebro não foi. Tanto é que Deus falou assim, busca-me de todo o coração. se você quer me encontrar, me busca de todo o coração. Ame a Deus sobre todas as coisas. Foco. Você foi criado para ser assim, querido. Então, isso é... O que vai acontecer? Você vai conseguir fazer um monte de coisa. Mas com que nível de qualidade? Isso aí. vai ficar trem mal feito, queridos. Vai ficar coisa para trás e muitas vão pôr em risco. Se você está dirigindo e faz isso, o risco é total. Nós não podemos controlar o tempo. E a chave não está em fazer todas as coisas. Mas a chave está naquelas que nós fazemos bem. O segredo não está em que você faz muitas coisas. O segredo está aquilo que você faz bem. Que você faz bem feito. Com excelência. A única coisa é a verdade simples por trás de resultados fantásticos. Então, vamos lá no foco. Qual a única coisa que eu posso fazer que ao fazê-lo o restante se torne mais fácil? Então, eu tenho um foco grande e um pequeno. Qual é o meu foco? O reino de Deus. Isso foi definido na minha vida quando eu entendi, quando Deus me falou de Mateus 6. Qual é o meu foco? O reino de Deus. Então, toda decisão importante que eu tomei na minha vida, eu levei isso em conta. Não vou dizer que acertei todas. Dei alguma cabeçada. Mas, todas as decisões importantes, o que eu vou estudar, com quem eu vou me casar, como será a minha vida dentro do casamento, onde eu vou morar, onde eu vou trabalhar, todas as decisões foram tomadas em função do alvo maior. Agora, o foco simples. Bom, eu estou aqui hoje porque eu entendo que hoje o que eu tenho de melhor para fazer é estar aqui. nesse momento. Então, eu tenho um foco grande e tenho do dia a dia. Daqui a 10 anos estaremos fazendo isso, isso e aquilo. Embora, o amanhã trará seus cuidados. Mas, a intenção é alcançar determinado ponto. Mas, eu preciso começar aqui. porque o futuro vai ser definido pelo que é hoje, não pelo que foi ontem. Então, o amanhã começa agora. O único momento que importa é agora. Nesse momento, dentro do grande alvo da minha vida, o que é importante? qual é a única coisa que eu posso fazer? O hábito do sucesso é você pegar essa pergunta e fazer essa pergunta em todas as coisas. Finanças, vida espiritual, saúde, vida pessoal, relacionamento, trabalho, negócios. em cada situação da vida, o que é para ser feito. E, queridos, parece complicado, mas se você começa a perguntar, é igual você, o conselho do Bill é melhor do que esse aqui ainda. O conselho é, meu amigo, o que é que faz agora? O que é que realmente importa nesse momento? Essa é a questão. O que realmente importa agora? E onde é que você vai achar essas respostas? Bom, no caso, nós temos nosso amigo para perguntar. Mas o que é necessário fazer nesse momento? Para onde eu vou agora? O que eu vou fazer? Como será feito? Queridos, isso vai nos livrar de um monte de coisa que não acrescenta nada. Um monte de ocupações que não acrescentam valor à sua vida nem à vida das pessoas. Ou sua vida, assim, só acontece coisa 100% focada aí. Cada segundo está dentro do do coisa. Qual é o caminho para grandes respostas? fazer uma grande pergunta. Se você perguntar mal, a resposta vem atrapalhada. O Pai Jesus falou assim, pede que você vai receber. Bate que a porta abre, busca que você vai encontrar. o que você vai encontrar? Você só vai encontrar o que você está buscando. Você só vai receber o que você está pedindo. E só vai abrir a porta que você apertar a campainha lá ou bater nela. Está percebendo, meu querido? A pergunta certa é fundamental. Eu preciso fazer uma grande pergunta para ter uma grande resposta. Esse Alexander aqui falou que as pessoas não escolhem o futuro, elas escolhem seus hábitos e seus hábitos determinam o seu futuro. Se você tem uma vida cheia de maus hábitos, não tem como você ter um bom futuro, queridos. porque você está construindo seu futuro agora. Nosso futuro é construído hoje. E ninguém tem culpa disso no passado. Mas eu estou plantando hoje para colher pelo caminho. Então, eu faço uma grande pergunta que eu preciso pensar grande e específico. Ah, eu quero conquistar o mundo inteiro. Querido, nem Alexandre o Grande conseguiu isso. Nem Hitler, nenhum deles. Você precisa pensar grande mais especificamente. E encontrar uma grande resposta. Onde eu vou encontrar a grande resposta? Pesquisando e olhando o exemplo. Vendo como outros fizeram e como acertaram. para ter resultados extraordinários, você vai precisar andar. As pessoas só enxergam isso aqui. Lucro, produtividade, no caso da empresa. Acontece que para que isso aconteça, precisa ter prioridade e intenção. eu preciso estar comprometido com o que está acontecendo. Tem um ditado aí que diz assim, você só vê os tombos que eu levo. Não, perdão, você só vê o tanto que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. Ontem à tarde, eu falei com a linda ali lá, cara, você olhar para transpés, hoje, com 52 anos de empresa funcionando, imagina como é que foi o começo. Ele falou, o pai dele era analfabeto, tinha um caminhãozinho com o qual sustentava a família. Com certeza não era um que é um Volvo Globetrotter aí, 2019 ou 61 na época. não era, querido, era alguma coisa bem precária. Imagina as estradas na década de 60, já não estão boas hoje, mas a gente só vê lá, oh, oh, 1.200 conversões. Vocês acham que sem intenção e sem prioridade ele teria alcançado esse resultado? De jeito nenhum. Quem fez a obra é Deus. Mas quem se dispôs? O Sandro. Capite? Entenderam? Devemos viver com intenção, queridos. Não quer dizer que nós vamos acertar todas as vezes, mas sermos intencionais. eu estou aqui com um propósito, qual é o meu propósito nesse lugar, naquele lugar, ou melhor, qual o propósito de Deus na minha vida nesse instante? E agir em acordo com isso. Ouvir o que ele está falando e agir em acordo. não dá para falar tudo. Essa aqui eu não resumi ainda. Viva com prioridade. Busque em primeiro reino. Esse é o grande alvo, querido. Prioridade. Se a gente perder tempo com distrações, ah, é problema se divertir? não. Aliás, eu achei um versículo na Bíblia esses dias, fantástico, diz lá em Timóteo que Deus concede riquezas para nosso aprazimento. Assim, uau! É, rapaz, Deus tinha rico na igreja primitiva, eles eram exortados a cuidar dos pobres, a serem generosos, a fazer o bem e porque era Deus que dava o dinheiro para viver para nosso aprazimento, diz lá. Deus concede riqueza e bens para nosso aprazimento, então não há pecado em desfrutar do fruto do seu trabalho. Aqui. E aí, dentro de tudo que a gente falou, então, algum dia eu quero chegar lá, daqui a cinco anos, daqui a um ano, mês, semana, dia, agora. Ah, cara, eu quero chegar diante do trono e ser aprovado. Perfeito, bacana, bem amplo. Deus vai te dar estratégias para você fazer isso. Como é que você vai chegar lá? Ah, eu quero o título de doutor, eu entendo que Deus me chamou para ser doutor em alguma coisa. Vai, para você ser doutor, primeiro você precisa ser mestre, precisa fazer graduação, você precisa fazer o ciclo completo do primeiro e segundo grau. Você acha que isso vai acontecer espontaneamente? é pouco provável. Então, você vai primeiro fazer o primeiro grau, o segundo grau, a faculdade, o mestrado, o doutorado, para ter o título, para você exercer a função que Deus te deu para fazer. E agora? O que eu preciso fazer agora para que isso aconteça lá? Preciso ir para a escola. e começar a estudar. Ah, eu quero ser empresário de sucesso. Deus me chamou para ser empresário de sucesso, mas você nunca empreende nada. Como é que isso vai acontecer? Um dia eu vou ser um empresário. Agora você vai fazer o quê? Às vezes, agora, tenta você trabalhar, juntar um pezinho de meia para começar o negócio. Tudo bem. mas lá vai. Qual é a minha coisa? Eu quero, o objetivo está lá no fundo, mas eu tenho que dar um peteleco aqui, para começar a andar, para começar a derrubar a linha de dominós. Precisamos viver com produtividade. Essa frase aqui é legal, olha. produtividade não tem que ver com ser um burro de carga, manter-se ocupado ou varar noites. Tem a ver com prioridades, planejamento e proteger seu tempo com unhas e dentes. Para ser produtivo, não quer dizer que você tem que trabalhar, 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 meu nome é trabalho, não. Ser produtivo é você defender o seu tempo de quem vem te roubar o tempo para fazer o que você não precisa fazer. E a principal tarefa que você tem na hora que você determinar a prioridade vai ser dizer não. Vai ser dizer não, porque para você dizer o sim, certo? Você vai ter que dizer inúmeros não. Normalmente seu dia é assim, isso aqui é o dia inteiro, a única coisa sua ocupa esse tempinho. O resto, toma o resto. Um dia produtivo, você vai pelo menos gastar metade do seu dia com a sua única coisa e as outras precisam ser feitas depois. Aí ele dá algumas dicas. Primeira coisa, você precisa de um bloco para o seu tempo livre. Querido, está nos dez mandamentos, o sábado é para santificar. Tem que descansar. É necessário separar um dia por semana para descansar. No Velho Testamento diz que a terra tinha que ficar, trabalhar seis anos, no sétimo ano teria que descansar. Era o campo de pousio. Você tinha que aguardar um ano para voltar a plantar naquela terra. querido, você precisa descansar. Nós estávamos estudando isso aqui e o irmão estávamos três anos sem férias e falou assim, rapaz, semana que vem estou saindo de férias. Pessoas cansadas não produzem. Elas produzem mal, com baixa qualidade, o rendimento cai assustadoramente. Nós necessitamos descansar. e a maioria de nós acha que são super-homens, principalmente quem ainda não passou dos 40. E aí ele vai com essa mentalidade para os 50 e a cabeça roda na velocidade incrível, rapaz, mas os pés já não vão. Você precisa ter um bloco do seu tempo para coisa única. O mais importante, o principal, você precisa separar o tempo para mexer com aquilo. E se você não separar, você nunca vai fazer ela. Você precisa de um tempo para planejar seu tempo. Pelo menos uma horinha por semana planejar o que vai ser. Quem vai alcançar resultado extraordinário não é quem trabalha mais horas. Você vai alcançar resultado concluindo o que você fez ou o que você está fazendo. Qual é a tentação, queridos? é você largar a família em casa e trabalhar até meia-noite, todo dia. Quanto mais você trabalha, menos você pensa. Quanto menos você pensa, maior a probabilidade de fazer bobagem. E principalmente, que a maioria dessas horas é gasta exercendo, é aquele figurinho de ontem lá, o Bill resolveu a maioria dos nossos problemas ontem, né? deixando para o Senhor resolver as coisas. Mas tem coisa que nós temos que fazer, amados. Ele teve que trabalhar 104 horas e Deus deu graça para isso. Mas no normal você tem que parar. É. Siga o caminho da maestria. Olha essa frase de Michelangelo. se as pessoas soubessem quanto trabalho duro dediquei para conseguir minha maestria, ela não pareceria nem um pouco incrível. Michelangelo fez lá, né? Essa é a Pietá, se eu não me engano. Todo mundo olhava, ó, ele é um gênio. Aí o que que ele viu de si mesmo? Rapaz, se ele soubesse o tanto que eu trabalhei para chegar aqui, ninguém ia achar que eu era um gênio. Mas siga o caminho da maestria. Mude de empreendedor para é, caiu o pezinho aqui? Para ser proposital. A gente às vezes fica nessa de tenta, 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 tenta e só vai na tentativa. Nós precisamos entender e agir com propósito. Nós queremos sair daqui para chegar lá. Não é para ficar tentando, é para buscar um caminho e ir. E fazer acontecer. Se passar um Forchelbe do seu lado e oferecer a carona, por favor, pule dentro dela. É mais sensato. Lembra de outra figura? Ah, Jesus. Um dos jeitos mais rápidos de trazer responsabilização é encontrar alguém que vai partilhar com você. Aprenda a dar contas do que você está fazendo. A minha tendência natural é dar satisfação de nada a ninguém. Confesso. Pronto. Sou réu, confesso. mas o meu desempenho sobe assustadoramente quando eu preciso prestar contas. Querido, se você não tem ninguém de carne e osso para prestar contas, você tem Deus que sabe tudo. Você tem que dar contas a Ele. Isso é responsabilidade. Eu tenho uma tarefa para fazer, eu vou assumir a tarefa e vou prestar contas daquilo que me foi dado. tem quatro coisas que te roubam a produtividade. Uma é falta de capacidade de dizer não. Duas é o medo do caos. Você pensa assim, rapaz, se eu não fizer tudo agora, vai ficar uma bagunça e você vai querer resolver a bagunça antes de fazer o principal. Não vai funcionar. Maus hábitos de saúde. Você está ruim de saúde, sua produtividade cai e você não vai poder produzir. e às vezes o ambiente não apoia. Rapaz, às vezes a gente tem que mudar de áreas. Às vezes você está numa situação, na circunstância que tudo te joga para baixo e não, não é possível, não vai conseguir, não vai dar certo, não tem jeito. Num ambiente desse você tem duas opções. Ou você recebe uma palavra de Deus e fica contra tudo, contra todos, sabendo que é ali que você vai fazer ou faz o que Jesus falou, você está na cidade e ninguém te aceita, meu amigo, sacode a sandália e vaza. Jesus não falou isso? Você chegou na cidade, fez tudo certinho, está pregando o evangelho, ninguém te ouve, bate a sandália no pé e ó, muda de ambiente. Porque às vezes o ambiente que você está não vai permitir o projeto andar. às vezes você está ali para mudar o ambiente, perfeito, e às vezes você precisa realmente entender que é tempo de sair dali. Para você fazer a jornada mais cumprida, você tem que dar o primeiro passo. O provérbio chinês diz aqui. Você está, agora tem um negócio, se você der o primeiro passo para a direção errada, quanto mais você andar, mais longe você vai ficar. Mas o fato é que o primeiro passo precisa ser dado em qualquer circunstância. Estamos quase terminando aqui, tem um livro chamado Os 5 Maiores Arrependimentos das Pessoas que Estão Perto da Morte. Primeiro, gostaria de ter me deixado ser mais feliz. feliz. Pessoas no leito de morte dizem que gostariam de ter permitido a si mesmo ser mais feliz. Gostaria de ter mantido contato com meus amigos. Gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos presos. Cara, na beira da morte diz assim, tem sentimento no meu coração que eu queria ter falado. não falei. Gostaria de não ter trabalhado tanto. Gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira, não a vida que outros esperavam que eu vivesse. Eu sou o cara na beira da morte, está partindo, despedindo e o que ele queria ter feito na vida era ter vivido uma vida verdadeira e não o que as pessoas esperavam dele. Esse cara fez uma pesquisa, ele foi lá entrevistar as pessoas. Ok? Tem mais uma aqui? Quando as pessoas olham o passado, são as coisas que não fizeram que lhes geram o maior arrependimento. Acho que ninguém falou assim, eu queria ter uns bilhões a mais na conta porque eu estou morrendo agora. Ninguém falou isso, cara. Ninguém disse isso. O sucesso é um trabalho interno. Quando você coloca o propósito em sua vida, sabe suas prioridades, alcança alta produtividade na prioridade que mais importa a cada dia, sua vida faz sentido e o extraordinário se faz possível. Quando você entende o propósito e vai andando de acordo com esse propósito, as coisas vão acontecer, queridos. Vai fazer, mas eu não sei o propósito. Meu irmão, seu propósito, seu propósito é estar aqui e divulgar o reino. Você já tem um propósito fantástico. O que você vai fazer no dia? No dia, o que vier na mão. Aí Deus te dá uma visão clara, vai lá. Você vai, faça isso, você faz. Eu li um outro livro que o cara falou assim, o sujeito morreu aos 80 anos, não realizou nada, porque ele estava esperando Deus mostrar para ele o que era para ele fazer. Ele ficou esperando ouvir o que era para fazer e esperou por 80 anos. É uma história, mas você é seu primeiro dominó. Olha aqui que fizeram a experiência do negócio. Fizeram cálculos, que se você começar com um dominó de 9 centímetros, no 67º, você poderia derrubar um dominó imaginário cuja altura seria da Terra-Lua. Porque cada dominó que cai consegue derrubar um com 50% mais massa do que ele. A gente vai, normalmente, bom, se vocês são meio parecidos comigo, a gente só vê o último bloco e diz é grande demais. Olha o tamaninho do primeiro. Ó, ó, ó. eu ouvi o irmão falando uma vez que quando o Davi olhou Golias, os israelitas olhavam assim, ele é um gigante, ele é grande demais, ninguém consegue. E Davi deve ter pensado assim, rapaz, com a cabeça daquele tamanho não tem como errar. não vai dar para errar o cara, ele é grande demais. Queridos, às vezes a gente olha o troço, 30 alto demais, está grande demais. Vou contar só uma história aqui e parar, alguns já conhecem, já ouviram umas 10 vezes. 97, nossa empresa passou uma crise violenta e afundou. Nós olhamos, fizemos cálculo, falamos assim, rapaz, vai dar não. É melhor matar esse trem e começar de novo. E a gente acabou fazendo isso. Mas um dia, e pressão, 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 e cobrador, cobrador é um bicho assim, bacana, né? Eles pressionam mesmo. Um dia eu subi um monte com os irmãos para orar, os irmãos lá vibrando, orando, e eu assim, sentei na pedra, coloquei a mão assim, fiquei olhando a paisagem. Aí, Augusto Cury disse que seu cérebro é o maior playground que existe e é grátis. Eu comecei a brincar com as construções. Sabe? Eu pegava um prédio, esse prédio não está bom aqui não, vou mudar. Vou mudar o trânsito da avenida. Esse caminhão está atrapalhando o trânsito. Porque parece, do alto da montanha, parece mesmo que o prédio é menor do que o celular. Estou eu brincando de lego imaginário e eu escutei assim, eu não sei se eu escutei, de alguma forma isso me veio. De alguma forma me veio assim, daqui onde eu estou, três milhões de dólares é nada. falei, como? É. Aí eu imaginei, olhando o universo, eu poderia pegar a terra inteira. Eu, na minha ótica, poderia pegar a terra inteira. Rapaz, eu desci dali, feliz, pulando junto com os irmãos. Dia seguinte, acordei, fui para a empresa, as dívidas estavam todas lá, os credores continuaram cobrando, as coisas continuaram acontecendo. Mas eu estava leve, eu estava em paz. Eu estava em paz. Deus falou, para mim, um real, um milhão, cem milhões, não importa. Aí na hora que eu fui encarar os problemas, eu sabia que para Deus era nada. Isso foi em maio, em dezembro de 97, nós começamos a nova empresa, conseguimos, nesse período, pagar os fornecedores, conseguimos pagar os empregados, todas as decisões, conseguimos acertar as contas, e ficaram alguns resíduos lá, que a gente, 15 anos depois, conseguiu acertar também. Mas eu estava em paz. Ficou leve. O jugo ficou leve, a coisa ficou muito leve para carregar. E eu sabia que Deus faria alguma coisa. Bom, se eu for contar essas histórias aqui, vou levar muito tempo, não vai dar. Como é que nós vamos pôr isso tudo para funcionar? Eu vou precisar aplicar essa pergunta a cada ponto da minha vida. E para finalizar, não se esqueça, só uma coisa. O segredo é uma única coisa. O segredo é uma única coisa. Bom, queridos, eu resumi um livro de 200 páginas aqui em 50 minutos, obviamente. Tem muito mais lá. Eu não ganho nada, o livro está na internet, eu nem tenho para vender. Então, não estou preocupado com isso. E a ideia de seminário, tem 15 minutos ainda para começar o almoço. Se alguém quiser perguntar, falar alguma coisa, se a gente souber, a gente responde. Se não, vamos buscar a resposta. Romanos 9, que diremos, pois, à vista dessas coisas. Queridos, eu tenho tentado aplicar isso no meu dia a dia e eu tenho conseguido resolver um monte de coisa que estava enrolada. Várias coisas que estavam perdurando, eu tenho simplesmente resolvido. E na hora que você resolve essas pendências, você libera espaço no HD para coisa nova. Sabe, muito pensamento me veio agora aqui, eu acho que a nossa cabeça está muito ocupada com coisas que não deviam estar. Preocupações, ansiedades, medos. situações que deveriam ter sido resolvidas e não foram. Isso é igual a máquina aqui, a máquina fica pesada. Tive que liberar espaço no HD essa semana e não estava rodando bem. Se não liberar o HD aqui, amados, nós vamos enxergar mal. Você vai enxergar muito mal. e aí se você ver mal, seus olhos são a lâmpada do seu corpo. Ó, o tal do círculo vicioso não para. E aí, amados, não sei se alguém quer comentar alguma coisa, perguntar, afirmar, espero ter pelo menos desafiado os irmãos a procurarem a solução. e que Deus abençoe. Amém? Fala, filha. Sim. Não, era só um comentário, era só um comentário só, nenhuma pergunta, que o Acley falou que você estava lendo, ele foi no retiro e aí eu baixei o livro, PDF, comecei a ler, falei, não, vou ler esse livro. Aí eu, eu pude ver como você conseguiu, eu não terminei ele todo, mas como você conseguiu com tanta clareza, passar assim, eu glorifiquei a Deus e implementando sempre o reino de Deus, assim, tremendo, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ela disse que ela leu o livro e que eu consegui passar bem a ideia. Ok, amados? Paizinho, damos graças, Senhor, por esse tempo aqui, damos graças pela Tua Palavra que é viva, ela é eficaz, ela corta mais que um espalho de dois gumes e ela discerne os entendimentos do nosso coração e nos coloca no caminho. Papai, ajuda-nos a compreender, meu Deus, o que realmente importa para o Senhor, para as nossas vidas e para os nossos próximos. Ajuda-nos a colocar a vida em perspectiva, meu Deus, e fazermos aquela única coisa que é o propósito Seu nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, com isso que aprendemos aqui, a nos livrarmos dos embaraços, das coisas que querem atrapalhar, que vem só colocar peso, só mais peso, mais peso. Ajuda-nos, como dizem hebreus, a deixar de lado o peso e o pecado que nos assedia para corremos a carreira com perseverança e no fim alcançarmos o prêmio, Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo, por esses dias, pela vida de cada um que está aqui e te louvamos em nome de Jesus. Amém, se alguém quiser falar fora do cenário, amém. 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 Amém.